Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos de volta com mais um Nas Ondas do Rádio. No primeiro episódio, abordamos a história do rádio desde a sua estreia, seus desafios, até suas possibilidades de futuro. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922. Cem anos depois, esse meio de comunicação se expandiu, amadureceu, se reinventou e ainda é um sucesso. Por isso, a Universitária FM comemora o aniversário do Rádio Brasileiro como ele merece, com muita informação e muita conversa boa. A Rádio Universitária apresenta Nas Ondas do Rádio. No episódio de hoje, vamos conversar com dois profissionais do Rádio Potiguar sobre suas experiências e percepções a respeito desse meio de comunicação. Aqui, para participar desse bate-papo, estão o jornalista Diógenes Dantas e a radialista Mônica Tcheli, a Moniquinha. E eu, Maralice Freitas, vou ter o prazer de conduzir essa mesa redonda. Sejam bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado a você. Obrigado, Maralice. Bom te encontrar, Moniquinha. É um prazer mesmo encontrar o Diógenes também por aqui, viu? A gente que passou, acho que uns seis meses sem se ver, quatro meses, por aí, né? A gente sempre se encontra. E nas ondas do rádio. Nas ondas do rádio. Queria começar perguntando qual é a importância do veículo rádio para vocês. Moniquinha, que tem 26 anos de rádio, passou pelas principais emissoras aqui do RN, e Diógenes, que tem experiência na TV, no impresso, na internet e, é claro, faz um sucesso danado no rádio. E aí? Qual é a importância do rádio? Quem começa? Primeiras damas. Primeiras damas. A importância do rádio. Nossa, o rádio é um amigo. O rádio é aquele mimo que fica do seu lado. Assim, eu falo por mim, entendeu? Eu vou falar agora como se eu fosse ouvinte. Eu me sinto super bem acompanhada, ouvindo rádio, ouvindo o comunicador que está no ar. Então, rádio é interatividade, é fazer amigos. Nesse longo tempo que eu faço rádio, eu sempre converso com os meus ouvintes sobre isso. Que a gente nada mais é do que... nós somos grandes amigos. E eu me sinto na casa do ouvinte, sentada na sala do ouvinte, tomando aquele cafezinho, conversando. A gente tem essa intimidade grande. Então, o rádio, para mim, significa isso. É família, é amizade, é estar juntinho do ouvinte. Fazer com que o dia dele melhore. Se está ruim, melhora. Pior que não pode ficar, entendeu? Então, assim, eu vejo o rádio dessa forma. É um grande amor que a gente tem. É uma companhia absoluta. Você pode estar na sala, no quarto, no banheiro. É só aumentar. Você faz as suas coisas tranquilamente. A vizinhança escuta o rádio. Não precisa você estar ali, vidrado, olhando para o aparelho. É só aumentar o volume e deixar o som, por conta da emissora. E também a comunicação do profissional, que está ali no ar, naquele momento. E eu vejo dessa forma. Você fala com muita paixão, né? Com muita paixão, sou muito apaixonada pelo rádio e faço o ouvinte se sentir pertinho de mim o tempo todo. Isso é muito importante. Eu acho que ele se sente muito valorizado. E o papel da gente é servir, né? O papel do radialista é servir. Eu me sinto como se fosse uma garçonete. Servindo a música boa, a informação, servindo a companhia, servindo muitas coisas ali durante o meu horário. E ó, gente? Olha, além desse lado companheiro, né? Tão bem descrito por Mônica, do rádio, o rádio tem várias figuras. Eu gosto muito de lembrar que rádio é hábito, né? Você se habitua a ouvir a rádio, aquilo que gosta, aquele conteúdo que gosta, as pessoas que fazem o rádio. Então, também acho que o rádio é vida. Eu comparo também a uma estrada, né? Uma rodovia. A vida passa por aquela rodovia. Passa como forma daquele veículo que passa rápido, que às vezes para, que às vezes interage. E das pessoas que estão no caminho. Então, eu gosto muito de comparar o rádio a uma estrada, a uma rodovia. E o rádio, para mim, que sou jornalista, é informação, né? Ele tem um papel muito importante na formação e na informação que se leva às pessoas. Eu, ao longo desses mais de 20 anos dedicado ao rádio, esse é o meu papel e tento fazer da melhor forma possível. Pois é, o rádio, ele tem duas grandes funções, que é entretenimento e informação. E nós temos aqui dois grandes expoentes, símbolos, ícones, desses dois aspectos do rádio. Entretenimento, Moniquinha, sobretudo, né? Obrigado pela parte que me trouxe. E informação de hoje. Moniquinha, você que trabalha muitos anos com entretenimento, queria que falasse um pouquinho para a gente desse gênero. Esse gênero é maravilhoso. É gostoso demais trabalhar com entretenimento. Porque, como eu falei, eu me sinto em casa. Quanto mais gente pertinho, mais eu me sinto à vontade. Moniquinha, prazer em estar com você. Gosto do público, gosto do povão, gosto de estar anunciando os shows, gosto de estar presente nos shows, trabalhar em eventos, fazer rádio. Fofoquinha, você gosta de fofoquinha também. Esse lado do entretenimento é muito... Dá, assim, um balanço no dia, sabe? Do ouvinte, ele fica mais alegre, mais descontraído, participa também. Carnatal, por exemplo. Eu lembro muito de você. Quando eu ouço o nome Carnatal, as músicas, os artistas sendo entrevistados, né? Isso. O Carnatal é um evento que eu me sinto em casa. Eu transpiro o Carnatal. Eu não fui o ano passado e foi muito ruim. Eu sofri muito longe daquele evento que eu faço há tantos anos. E eu já tenho uma convivência legal no Carnatal com as pessoas, com os artistas em si também, com a Ivete Sangalo. A Ivete me segue, pra você ter uma ideia. A Ivete me segue, né? Ela só segue 700 pessoas e eu sou uma das. Então, ela quem foi lá, me segui, me achou. Gosto do meu trabalho, gosto da minha pessoa também. A gente sempre se fala. A Claudinha Leite, Netinho. A gente, além de fazer o nosso trabalho, a gente faz grandes amizades também nesse ramo. E entreter, pra mim, eu acho que é a minha cara no rádio. É entretenimento, sabe? Como o Diógenes é jornalista, gosta do jornalismo no rádio. Eu amo o entretenimento no rádio. Aquele fuzuê danado, sabe? Eu adoro. De estar perto, de estar interagindo, ouvinte no ar. É muito bom, muito bom. É assim, é minha vida. Rádio é minha vida. Entretenimento também é minha vida. Diógenes, e você? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças do rádio e jornalismo para os outros formatos, já que você passou por todos eles. Olha, o que eu vou contar aqui é breve, mas eu acho que ilustra um pouco toda essa trajetória. Meu primeiro emprego no jornalismo, na comunicação, foi no rádio. Eu fazia o curso de comunicação aqui na universidade e deixei o banco e fui trabalhar na primeira rádio FM do Rio Grande do Norte, que é o 96 FM. Mas o meu foco era a televisão. Então, quando eu terminasse o curso, eu ia começar a trabalhar para as TVs. Já tinham duas aqui em Natal na época, que era o SBT, TV Ponta Negra, e na sequência, a então TV Cabo G, afiliada na Globo. E dito e feito. Eu terminei meu curso e aí fui me dedicar à televisão. E o rádio ficou ali adormecido, fui para Brasília, passei 10 anos lá, trabalhando nas principais empresas e volto ao Rio Grande do Norte para trabalhar no impresso, no Diário Natal. E aí veio o convite para fazer um programa de rádio, o primeiro programa de rádio jornalístico no rádio FM aqui do Rio Grande do Norte. Topei a parada e fiz uma adequação do modelo que eu tinha de programa matinal da televisão para o rádio e deu certo e a gente faz esse programa há mais de 20 anos, nas manhãs do rádio. Então, eu nunca me considerei incrível, né? Essa ficha caiu, teve que cair, né? Um profissional totalmente dedicado ao rádio, né? Apesar de ter começado, ter sido no rádio, em redação, e ter feito esse programa há mais de 20 anos, né? Eu sempre me achei um profissional de TV, você junto comigo, a gente criou uma televisão pública aqui no Rio Grande do Norte que foi a TV Assembleia, não só eu e você, mas também toda uma equipe maravilhosa, Luciana, Georgia, Rosa, tantos outros, Paulinho, né? Essa turma toda que fez a TV Assembleia. Você esquecia alguém, né? Me perdoe porque a equipe era grande, né? Então, o rádio, ele esteve sempre presente na minha vida e eu deixei ali ele em segundo plano, mas ele sempre foi protagonista na minha vida. No final das contas? Não, não. Tanto é que eu, como profissional de comunicação aqui do Rio Grande do Norte, eu sou mais reconhecido pelo trabalho do rádio do que dos outros veículos que me dediquei. E eu me dediquei à internet, me dediquei à TV, aliás, me dediquei não, né? Me dedico ainda, me dedico muito ainda, trabalho muito. Então, o rádio, ele é isso, a presença, o hábito, essa coisa de, ele toma conta da gente e é muito bacana. Você perguntou à Moniquinha o que é o rádio para ela, também lembro, né? Você falou paixão, essa coisa, tem muito radialista que gosta, o rádio é uma cachaça que a gente toma todo dia, né? Você já ouviu isso aqui, vocês já ouviram isso. É um vício. Então, é um vício, né? O rádio é muito presente na vida das pessoas, exatamente porque é um veículo democrático e acho que foi o primeiro grande veículo de massa a alcançar todas as massas, porque o jornal impresso, por exemplo, era uma coisa restrita aos intelectuais, às pessoas que sabiam ler, mas a grande massa só veio com uma conta e se dar conta de um veículo de comunicação foi quando o rádio surgiu. Aqui no Brasil há 100 anos, aqui no Rio Grande do Norte há 80 anos. Então, é o grande veículo que conquista até hoje as pessoas. Você se sente mais à vontade quando você está apenas na frente de um microfone ali, conversando? Sim. E imaginando quantas pessoas... Lógico, TV também, você não está vendo quem, né? Está ouvindo você, mas a impressão que tem é que talvez rádio seja uma coisa mais intimista, né? Intimista e você não é de cara que você encontra o jeito de fazer rádio, né? Eu mesmo, por exemplo, achava que... Será que eu vou conseguir fazer? Eu não gostava da minha voz, né? Na minha voz, assim, eu não gosto de me escutar até hoje, mas você encontra a forma de fazer o rádio. E é isso que Moniquinha definiu no início da fala dela. É uma intimidade que você cria com o ambiente do rádio. Com aquele que você está escutando e aquele também que está interagindo com você. Você acaba criando amizades que duram para sempre. Duram para sempre. Bom, estamos conversando com Diógenes Dantas e Moniquinha. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando... Nas Ondas do Rádio Voltamos a apresentar... Nas Ondas do Rádio Estamos de volta com Nas Ondas do Rádio. Eu sou Maralice Freitas e estou conversando hoje com o jornalista Diógenes Dantas e a radialista Moniquinha. Gente, vamos contar histórias do Rádio Potiguar agora? O Rádio Potiguar completou 80 anos, né? E muitos personagens foram marcantes nessa trajetória. Quem vocês lembram? Quem marcaram vocês no Rádio Potiguar? Moniquinha? Moniquinha? Jorge Luiz. Jorge Luiz, grande nome. O grande nome das manhãs do rádio. Carlos Alberto, Miguel Weber, Jean Fernandes, quem mais? Lorena, Linda Tcheli. Nossa, são tantos nomes. A Lorena mora... Tim Cavazaki. Tim Cavazaki. Elizabeth Venturini, que agora é Biglione. É. Né? Entre outros. Entre outros. Entre outros profissionais que são tantos que às vezes a gente acaba até esquecendo de falar o nome. Mas o Béralise falou, 80 anos de raio no Rio Grande do Sul, quer dizer, quantas gerações de profissionais atuaram e fizeram grande sucesso. Na minha memória afetiva, você tem ali a turma que fez o esporte, né? As grandes narrações, no Castelão, nem no Machadão. Machadão é mais recente. Hoje é a Arena das Duenas, né? Então, desde o Castelão, eu lembro de um programa que a gente, quando era criança, escutava na antiga Rádio Caburgi, Patrulha Policial. Eles tinham lá os casos policiais, né? E eles dramatizavam, como as velhas novelas do rádio, no início, nos primórdios da rádio no Brasil, né? Então, tem muita coisa bacana que foi feita, principalmente no Rádio AM. Que, nossa geração, viu, Mônica, já é a do FM, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei no Rádio FM. Então, eu não tenho a vivência como profissional, mas tenho aquela memória afetiva dos programas de esporte e também desses programas policiais, como o... Acho que o nome era esse mesmo, Patrulha Policial, na Rádio Caburgi. Vou lembrar aqui, por exemplo, de Franklin Machado, né? Franklin é um nome marcante do rádio, né? Roberto Machado, irmão de Franklin, foi um dos grandes locutores do esporte aqui. Marcou época. Ele faleceu, acho que há dois anos recentemente. Trabalhou comigo no Diário Natal. Ele era o editor internacional. Grande Machado, uma grande figura. Franklin foi nosso colega de Tropical, né? E também, até hoje, atua no rádio, né? Ele, o grande Franklin. E é muito bacana ainda ver essa turma em ação. Quem que influenciou você? Alguém no Rádio Potiguar, Môniquinha, quando você começou? No Rádio Potiguar. Influências, referências que você teve? É engraçado que a minha influência foi masculina. É? Jean Fernandes. Engraçado. E me chamavam... Diziam que eu era Jean Fernandes de saia. Depois, né? Que a gente... Nós trabalhamos juntos durante oito anos. E depois que ele saiu da 96, eu fiquei órfão. Me senti órfão. Fiquei sem Jean Fernandes. Meu Deus. Era uma bagunça os dois. A química da gente era muito boa no ar. E a gente criou um vínculo tão grande com o ouvinte que... Quando avistavam Jean pelas ruas... Cadê Moniquinha? Eu sei de Moniquinha. Cadê Jean, Moniquinha? Eu não sei por onde Jean está uma hora dessas. Então, a gente criou esse vínculo. Criador e criatura. Criador e criatura. Então, assim, eu me inspirei muito em Jean Fernandes. Na Lorena também, que mora na Inglaterra. Já faz uns 12 anos que a Lorena mora lá. Inclusive, eu fui para 96 a convite do Enio Cinedino. Justamente na saída da Lorena. A Lorena só vem a passeio. Ela ficou fora do rádio um tempo. Depois foi morar de vez. Mas decidiu não entrar mais. E eu quem fiquei. Fazendo lá os horários que a Lorena fazia na 96. E depois eu fui ganhando outros espaços. Apresentando programas de outros formatos. Mas, assim, por falar em inspiração, eu me inspirei também em atrizes. Em grandes atrizes que passaram pelo rádio também. A Cissa Guimarães. Eu me inspirava na Cissa. Muito no meu começo de rádio. No estilo de fazer rádio. No estilo de fazer. Quando ela fazia TV direto do túnel do tempo. Eu ficava vidrada olhando aquilo. E fazia. Imitava ela em casa. A Mônica Venerable. A Mônica Venerable é uma grande locutora também do Rio de Janeiro. Já trabalhou na Jovem Pan. Entre outras emissoras. E, inclusive, tem uma história muito engraçada. Posso contar agora? A Mônica veio passar férias aqui em Natal. Eu não conhecia a Mônica até então. Aí ela pegou um táxi. E foi conversando com o taxista. Aí, é... Ah, que voz bonita você tem. O taxista falou pra ela. Eu sou locutora. Ela disse aí. Qual a sua não? A Môniquinha. Ah, você não vai pagar não. Você não vai pagar não. Você é muito querida aqui na nossa cidade. Aí foi que despertou nela. Quem é essa Môniquinha? Que eu me passei por ela. Eu não paguei a passagem do táxi. Por conta disso. Que ele achava que eu era a Môniquinha. Aí ela foi me procurar. Fui esperta. Ela foi esperta. Ela foi me procurar nas redes sociais. A gente é amiga. E essa história é muito engraçada. A gente conta onde chega. O rádio tem muito de bordões, né, Diógenes? Assim, das pessoas. Isso marca também a voz, né? Lógico, é o primeiro. Tenho certeza que qualquer pessoa que ouve a voz de vocês, assim, já liga. E também os bordões, né? Umas frases. Tem. Fofoca Pouca é bobagem. Que é um jargão, né? Que a gente usava. Quem inventou até foi o Jean Fernandes, pra mim. Ele foi criou, né? Esse jargão. Tem uma música. Hey, hey! Conversa Pouca é bobagem. Eu acho que era mais ou menos isso. E ele foi, extraiu dessa música. Esse Fofoca Pouca é bobagem. Pronto. Aí ficou. E eu fazia os quadros de fofoquinhas. E a gente encerrava com esse jargão. Fofoca Pouca é bobagem. Essa história de bordão, Jorge Luiz, que foi lembrado aqui, foi um grande radialista que nós tivemos. Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante uma década. Faleceu muito novo, né? Muito novo. E ele brincava muito comigo. Não sei se é bordão, mas ele dizia muito. Diógenes Dantas, a grife da notícia. Isso ficou marcado também no período que ele trabalhava comigo. E a gente interagia no jornal, no jornal 96. Muito bacana. Pois é. Eu também me inspirei na minha mãe, viu? Minha mãe, ela queria ser radialista de todo jeito. Se ela não fosse radialista, mas a minha avó cortou esse sonho dela. Porque na época o preconceito com a mulher no rádio era tão grande que a minha avó falou pra ela, ó, escolhe outra profissão, você não vai trabalhar com rádio. E eu já nasci com esse... Então você aprendeu em casa. Com essa vontade. Nasci com essa vontade. Quando a minha mãe me viu cortando cabo de vassoura pra fazer microfone em casa. As vassouras novíssimas. Eu pirava a minha mãe, viu Diógenes? Viu? Pirava a minha mãe. Cortando os cabos de vassoura. A gente tá falando da história do rádio. E nessa época, sabe Maralice? A gente tinha que aprender fazendo. Não tinha curso de comunicação, de habitação em rádio, em audiovisual naquela época. Então muita coisa a gente teve que fazer na prática. Testando, né? Testando, experimentando, erro e acerto até chegar no ponto certo, né? Eu, por exemplo, que comecei a fazer redação pro rádio, uma das coisas que eu aprendi logo de cara, fazer o texto como se fosse pra você, escutar o texto, você escrever, sei lá, duas frases e você ler o texto em voz alta e imaginar que você vai apresentar. Na época, inclusive, eu nem era locutor. Eu escrevia pra uma pessoa maravilhosa que me ensinou muito também de rádio, que se chama Neuza Farache. Neuzinha marcou época aqui no rádio do Rio Grande do Norte. E era uma pessoa muito jovial e trabalhava comigo, trabalhou também comigo na televisão. E eu fui editor dela durante muito tempo e ela me ensinou muita coisa do modo de escrever e de fazer rádio. Então se alguma coisa hoje eu tenho de informalidade na condução dos meus programas, eu devo muito a esses profissionais. Falar nesses profissionais, nesses marcos do rádio Potiguar, a rádio educadora de Natal, né, que há 80 anos, quase 81, 29 de novembro de 1941, que entrou no ar. Depois veio ser rádio Potí, já em 1944, logo depois, no início da Era do Ouro. E nós temos nomes muito fortes dessa época, como, por exemplo, Glorinha Oliveira, né, a saudosa Glorinha Oliveira. Cantora, depois. Cantora e, assim, um sucesso. Foi um marco também. Vamos falar um pouco, vai voltar do tempo, né, assim, que a gente está falando muito de hoje. Mas essas pessoas fizeram história, né, no rádio Potiguar. Eu acho que até, assim, se você colocar no rádio brasileiro também, a gente pode colocar Glorinha Oliveira. E nessa época, e eu acho que Glorinha é um exemplo disso, além de fazer rádio, ela era um artista, né, porque era um tempo que o rádio não era tão voltado para a informação, mas sim para o entretenimento. Entretenimento. Para as novelas, para os shows. Somos de auditório, né? Exatamente. Todas as rádios, inclusive várias rádios ainda têm seus auditórios. Você vai para o interior do estado, as rádios, elas têm, as mais antigas, né? Ainda encontra, né? Ainda tem o auditório. Lá em Quartos, tem rádio que tem auditório. A Rádio Rural, aqui em Natal, que hoje migrou para o FM, 91.9, né, eu faço meu programa todos os dias, vou fazer aqui meu merchan, né, de segunda a sexta, sete e meia, até oito e quarenta e cinco. Ela tem o espaço que era o auditório dela, inclusive o prédio é enorme lá, ali perto da catedral. Então, a turma que fez rádio no início, nos primórdios, eles eram, além de bons profissionais, eles eram verdadeiros artistas. Vou colocar o nome aqui para não esquecer a Demilde Fonseca também, né? Rainha do Choro, que nasceu em São Gonçalo do Amarante, também um grande nome nessa época, né? Engraçado vocês falando assim que rádio já tinha auditório, né? Como o Diogenes falou agora, e a gente olhando para os dias de hoje, a gente está voltando no tempo, só que está tudo modernizado, não é? Está tudo mais moderno, mas hoje rádio também é como se fosse TV e também tem rádio que já está implantando os auditórios também, fazendo podcast, fazendo tudo, exatamente. As grandes mídias, né? A gente achava que o rádio ia morrer, não, o rádio nunca vai morrer. A gente tem que se adequar às mídias, né? Estou curioso para saber quem lhe contratou para o rádio. Quem me contratou para o rádio? Quem foi que lhe contratou para o rádio? No próximo bloco. Deixei no ar, deixei no ar. Vamos deixar no ar, porque eu quero que vocês contem histórias pessoais também. Rádio tem muito de improviso, né? De ao vivo, e as coisas que não são controláveis acontecem aí, e eu quero que vocês falem isso no próximo bloco, tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando... As ondas do rádio. Voltamos a apresentar... Nas ondas do rádio. Estamos de volta com Nas ondas do rádio. Eu sou Maralice Freitas e hoje conversamos com o jornalista Diógenes Dantas e a radialista Moniquinha. No bloco anterior, a gente encerrou falando exatamente dessas histórias pessoais de vocês, coisas engraçadas, emocionantes no rádio, né, Moniquinha? E você, Diógenes, aqui levantou a bola para você, que tem uma história bem interessante, né? Quais são as histórias que marcaram a sua vida no rádio? Eu sempre fui uma ouvinte pentelha. Sempre. No comecinho. Pentelha, que ligava toda hora, que participava de todo tipo de promoção, que sabia da programação de todas as rádios, o nome de todos os locutores, fazia amizade, ia na casa deles, convidava para almoço. Então, sempre fui pentelha. Era o termo que a gente usava, né? No bom sentido. Daquele ouvinte ali, assiduizíssimo, cadeira cativa. E eu também fazia isso com o Carlos Alberto. Comunicador do Carlos Alberto. Exatamente. A minha mãe sempre falava dele, que ele apresentava um programa da noite. Um dos grandes comunicadores do rádio Potiguar, antes de ser político, antes de ser vereador de Natal, e ele teve uma carreira meteórica, vereador, deputado federal, chegou ao Senado, né? Chegou ao Senado da República. Ele era um dos grandes radialistas. E a minha mãe falava sempre nele. O maior sucesso do rádio Potiguar. Aí ele apresentava um programa na 95FM, que era lá em Macaíba, os estúdios, na época... Na época eu não sou velha. Era a rádio dele, inclusive. Era a rádio dele, inclusive. Então, ele apresentava a manhã da rádio, em busca da felicidade, e sempre falava com os ouvintes. E eu estava lá, ligando o tempo todo. E de tanto eu ligar, de tanto participar com ele, ele achava bonitinha a minha voz no ar, e fazia um charminho na voz, sabe, no ar? Impostava a voz. Aí ele, você está todo dia ligando para cá. Olha, Moniquinha. Me chamava de Mônica, de Moniquinha. Então, esse nome... Foi daí que surgiu o nome Moniquinha? Foi daí que surgiu também, né? Também. Ele só deu o início de tudo, né? Ele deu pontapé. Então, ele falou no ar. Olha, de tanto você ligar para a minha rádio, de tanto você participar comigo, eu vou te contratar, hein, garota? Aí ele me contratou. Gente, ele me contratou. Eu nem acreditei. Porque foi minha primeira rádio. Eu não ganhava lá essas coisas. Mas eu tive um tempo na 95 que funcionou como uma escola, realmente. Foi a porta que se abriu no rádio para você, né? Eu já tinha feito o teste na 96. Tinha sido reprovada com o grande Bill Boy. Bill Boy disse, tem certeza que você quer ser radialista? Pega sua fitinha, cassete. Aí, fui para casa muito triste. Eu tinha um probleminha de dicção. Eu falava gays. Hoje em dia, eu brinco. Mas eu fiz um tratamento severo, né? Minha mãe procurou uma fono. Fiz um tratamento severo. E, voltando ao assunto, o Carlos Alberto me contratou. E foi seu professor. Foi meu professor. Foi daí que surgiu grandes oportunidades. Quando eu saí da 95, foi por conta de um teste que eu fiz na 94. Que eu passei nesse teste. Entre as meninas que foram, eu migrei de lá para a Rádio Cidade, na época. Fique tranquila nessa questão de você não ter passado do teste da rádio. Porque grandes talentos do futebol brasileiro foram reprovados nos primeiros testes em campo. Um deles, Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Você dizer que aquele rapaz não joga futebol. Então, ele foi reprovado. Foi reprovado. O primeiro teste nas melhores famílias. Mas o bom da minha história foi que depois que eu fui para a Rádio Cidade, a própria 96, que eu fui reprovada, me contratou. Fez o convite. Eu fui lá, aceitei o convite. E fez justiça. E fui da Rádio Cidade, 94, para 96. Então, eu me senti assim, sabe? O ego lá em cima. Bill Boy. Quando eu cheguei. E aí, Bill Boy? Hoje em dia, você é meu amigo de trabalho. Quem que fez, Camila? Então, sacode a poeira e dá a volta para o cima. Exato. Diagem, você, com tantos anos de entrevista, com tantas manhãs no rádio, com tantas conversas e notícias. O que é que marcou para você? Muita coisa. Eu acho que muitos entrevistados, né? Eu acho que o período todo que eu estive, que estou no rádio, eu tive a oportunidade. Para mim, a entrevista é importantíssima. Eu gosto de me sentir um entrevistador, né? Nem me acho um bom locutor, mas gosto de ser, gosto de entrevistar. É uma coisa que eu faço e me esforço para fazer bem no jornalismo. Então, muita gente já passou pela minha bancada, gente simples, gente talentosa, grandes profissionais, artistas, ministros de Estado, presidentes da República. Então, muita coisa bacana. Você pergunta coisas marcantes. Eu estou lembrando aqui de uma entrevista que fiz com Marina Silva, senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, candidata à presidência da República. E numa dessas candidaturas dela, no momento que ela estava, inclusive, bombando, ela me deu uma entrevista no rádio. E foi uma entrevista muito emocionante, porque naquele momento a gente estava conhecendo a figura de Marina. E se você for ler, se você for conhecer a história dela, é muito emocionante, porque é uma pessoa vitoriosa, como ela é. Eu acho que hoje, se eu não me engano, já tem alguns cursos superiores, tem mestrado. E é essa figura internacional que ela é. Mas se alfabetizou quase aos 16 anos de idade. O pai não queria que ela estudasse. Ela já era doente por conta do mercúrio que tinha lá nos rios, na região dela. E ela superou tudo isso e se tornou a figura política nacional que ela é. Então, ela contando essa história na minha frente, eu não consegui segurar a emoção e chorei. E ela, inclusive, tempos depois, usou muito essa imagem na propaganda dela. Enfim. Então, foi um momento muito marcante, porque a gente se emociona com as pessoas. Claro. Não só com os nossos convidados, mas também com a nossa equipe, com alguma cena que a gente vê na rua, alguma notícia que nos comove. As mensagens dos ouvintes, né? Exatamente. Eu, por exemplo, trabalho com roteiro, né? Como todo mundo no rádio, nós temos aqui um roteiro. Mas, assim, eu gosto muito de improvisar, sabe, Maralice? Eu saio muito do roteiro. Eu inverto muitas coisas. Inclusive, para tornar aquela coisa mais pele, mais emoção. Mais visceral. Exatamente. Todos os dias. Às vezes, a gente fica do roteiro, mas eu tento fugir dele na medida do possível. Ela é um suporte importante, um apoio importante. Até porque a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha em equipe. Você sabe que rádio, TV, muita gente junto com a gente. Mas eu tento fazer isso para tentar ter emoção. Eu sei como começa um programa, mas eu não sei como é que ele vai terminar. E sempre faço por onde terminar bem, né? Vou pegar o gancho que você está falando aí de Marina Silva, de política. E vamos falar sobre o rádio como um veículo fundamental para propagar, para divulgar ideias políticas, ideias religiosas, ideias de comportamento, né? Isso desde a época de Vargas, que ele anunciou, inclusive, o Estado Novo no rádio, né? Ele criou um programa governamental que é obrigatório até hoje, né? Nos rádios, nas rádios. Fala um pouquinho, Diógenes. Depois, Moniquinha também. Sobre essa importância do veículo na política, de forma geral. Já que você trabalha tanto com isso, você entrevista tantas pessoas, né? Tantos gestores, tantas pessoas públicas. Olha, Maralice, eu sei que o rádio sempre foi muito usado para atender segmentos ideológicos, políticos, né? A gente é só... É só dar uma olhada na história do rádio para você verificar vários momentos desse tipo. A minha linha é mais jornalística, né? Então, assim, eu acho bacana o jornalismo nesse sentido. Quando você abre o seu microfone para as diversas correntes. Você tem o ponto e o contraponto. Eu acho que a gente faz jornalismo, mesmo tendo opinião, e a opinião da gente não precisa ser seguida, nem aceita por todos. Mas quando você abre a possibilidade dos dois lados da notícia, eu acho que a gente está fazendo jornalismo. A questão de você usar o rádio para convencer as pessoas disso ou daquilo, isso aí, eu acho que a gente prende muito as pessoas a determinados segmentos. E como a gente lida com a massa de pessoas que não têm a capacidade de discernir, de ler nas entrelinhas, de ver e de separar o joio do trigo, às vezes isso acaba em manipulação. Eu tento fugir disso. Meu trabalho é o oposto disso. Mas exatamente para a gente, a gente vendo o papel, a força que o rádio tem. E isso muito utilizado por homens públicos e por religiosos, enfim, por qualquer pessoa, de manipulação, mas também de convencimento. Isso dá uma responsabilidade maior para quem está atrás do microfone, para quem é locutor, porque você sabe que aquilo que você está falando ali tem um peso muito grande. Um alcance muito grande. Quantas pessoas realmente... E é por isso que os políticos usam muito, porque sabem que talvez seja, é o maior de massa ainda no Brasil. E muitos são donos. E são donos. A gente vê o bull das redes sociais, mas o rádio ainda está muito além. Então, é uma força. Quando você vai atrás do microfone, Maniquinha, você tem um poder. O poder de influenciar. O poder de influenciar. Influenciar. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Usar muita imparcialidade também, porque, no meu caso, as minhas informações não são políticas, são mais fofoquinhas, artistas. E até nisso, entretenimento, até nisso a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, quando vai falar uma fofoquinha de um artista, falar a fofoca e deixar que o ouvinte tire as conclusões dele. Eu não posso me meter, eu não posso dar a minha opinião sobre aquilo. Tem que manter a imparcialidade mesmo. Porque o ouvinte confia muito no locutor, né? Exato. Tem isso, tem essa ligação íntima, né? Eu prefiro que ele tire as conclusões dele. Eu prefiro. Mas existe muito, assim, a parte também que aí também dá uma grande responsabilidade sua, sentimental. Sentimental no sentido de que a pessoa que está, às vezes, passando por problemas, e aí liga pra você, manda mensagem, desabafa. Eu tenho várias histórias. Eu tenho várias histórias diretas com o ouvinte, né? Pessoas que me ligaram. Uma ouvinte lá de Filipe Camarão me ligou, disse, olha, eu vou me matar agora, vou tirar a minha vida. Eu e Jean, a gente estava no ar. Mas eu não podia fazer isso sem me despedir de você e do Jean. Aí a gente foi e falou pra ela no telefone, vem se despedir pessoalmente da gente, atenda esse pedido da gente. Aí a ouvinte foi se despedir da gente, elas queriam se matar, fui chorando muito. E a gente sentou na grama lá fora na rádio, na 96, e a gente bateu um papo com essa menina que hoje ela é casada. Ela ia tirar a própria vida por conta de um relacionamento. E é casada com outra pessoa, mudou a vida, tá aí vivendo, seguiu em frente. Então, pra gente, isso é muito importante. O papel da gente no rádio também é esse, de ajudar. A gente não sabe o que aquele ouvinte tá passando naquele momento. Quando a gente passa uma mensagem, a gente já recebe o feedback. Oi, Moniquinha, você falou pra mim, eu tô sentindo isso hoje. Que bom que você me deu uma resposta. Então, isso é muito gratificante pra gente, sabe? O comunicador não pode esquecer o papel social do rádio. Isso. E quando você fez a pergunta, eu lembrei disso. Quando o rádio tá voltado pra educar as pessoas, como em muitos momentos da história, isso é legal, entendeu? Levar uma mensagem que as pessoas, como sociedade, elas evoluam, é por aí. Eu assino embaixo em tudo. Muito importante, né? Agora, o uso das rádios pra manipular politicamente as pessoas, que ainda acontece muito, né? acontece mais. Inclusive, o que você já falou, muitos são donos, né? É. São concessões, políticas, e que os políticos têm acesso com mais facilidade. Exatamente. Gente, vamos falar sobre as mudanças tecnológicas, mas no próximo bloco. Tá certo? A gente vai agora pra um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando As Ondas do Rádio. Voltamos a apresentar Nas Ondas do Rádio. Estamos de volta com As Ondas do Rádio. Sou Maralice Freitas e estou conversando com o jornalista Diógenes Dantas e a radialista Moniquinha. Bem, vamos falar sobre mudanças tecnológicas, né? Como é que vocês fizeram, fazem ainda pra se atualizar? Porque vocês começaram não faz muito tempo, assim, né? Não faz 80 anos, mas houve uma mudança imensa nessas últimas duas décadas, vamos dizendo assim, tecnológica, né? E eu queria saber como é que vocês fizeram pra se atualizar, pra entrar nessas novidades. No meu caso, antes eu trabalhava com cartucheira, trabalhava com vinil, trabalhava com mini-disc, com CD. A moçada não sabe, não tem nem ideia do que é isso. Cartucheira, vinil. O mini-disc é como se fosse o pendrive de hoje, porque a gente só ia lá e colocava o código. Explica pra gente, a parte informática não existia. Não existia. Nenhum computador. Não existia. Só a mesa. Só a mesa. Mais os aparelhos. E as músicas, você fazia a sua playlist, a sua escolha? Não. A gente, nessa época, a gente tinha pilhas e pilhas de vinil. Ia colocando. Ia colocando no ponto lá, sabe? Meu Deus, era uma trabalheira grande. As cartucheiras, os comerciais eram vinculados nas cartucheiras, que a gente tinha que voltar e deixar no ponto. A cartucheira já é um avanço no vinil. Já é um avanço. Já é um avanço. E o mini-disc já é um avanço da cartucheira. Da cartucheira. Então, a gente foi se adequando, tendo aulas sobre os novos equipamentos. E quando, enfim, chegou o Engi Rádio, o Digi Rádio, que foi... Os programas. Os programas que dispensaram a cartucheira, o mini-disc, o vinil. Foi tudo para o computador. Digitalizado. Tudo digitalizado. Então, a gente tinha que ter aulas sobre o novo programa, né, do computador. Então, teve alguém que foi lá te explicar essa aula. Sim, para poder a gente se adequar e operar só com o computador. E o ouvinte, às vezes, quando chegava para visitar o estúdio, achava muito estranho. Nossa, cadê aquele monte de CD que tem aqui? Aqueles vinis. A gente ia explicar tudo, dizer que agora a gente está tudo informatizado, agora é tudo no computador, as músicas... Tudo dentro da máquina. E assim, eu achei fantástico essa mudança, de verdade, porque antes a gente não podia deixar um CD tocando e, por exemplo, ir tomar uma aguinha... Porque acabava a música e tinha que entrar de outra. A gente tinha que vir no banheiro, ir ao banheiro, por exemplo. A gente tinha que vir correndo para colocar o outro. Agora não. Tudo informatizado, a gente faz uma mixagem no próprio aparelho e vai ao banheiro tranquilamente, vai tomar um cafezinho, volta, a música está lá tocando, já passa mixando para outra música. e foi só um avanço e ficou mais fácil da gente trabalhar. Eu achei. E você? Porque você não passou por essa parte de técnica, de operação. Mas acompanhei de perto. Acompanhei de perto. A gente está vivendo a revolução digital. Então, o rádio se mostra, mais uma vez, resiliente. E acho, na minha opinião, foi o veículo que mais se adaptou para essa nova fase da comunicação como um todo. Então, o rádio, ele hoje é TV. A gente até citou isso aqui. Além dos programas, hoje o locutor, antigamente, você ia até de calção, você não penteava o cabelo direito. Não fazia maquiagem. Hoje não. Hoje tem uma câmera ali na minha bolsa ou uma escova. Por conta da câmerazinha que está na sua frente e tal. Então, essa coisa do rádio ter virado TV. Então, mostra mais uma vez a capacidade, a resiliência do rádio, a importância do rádio. E, do ponto de vista tecnológico, facilitou muito a vida da gente. As plataformas, as redes sociais, os aplicativos de comunicação, a gente tem uma interação maior não só do áudio, mas também do vídeo. vou dar um exemplo do programa de hoje. Ontem teve o atentado a presidente da Argentina, ex-presidente da Argentina, hoje vice-presidente Cristina Kirchner. E o vídeo do atentado já estava em todos os celulares e a gente usou o vídeo durante a apresentação da nota do atentado. Então, essa é uma facilidade que a gente não tinha antes. Quer dizer, você estava falando no rádio e colocou o vídeo no YouTube. para a turma que estava acompanhando. E muita gente hoje escuta o rádio, o programa do rádio acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e as demais plataformas. Então, essa convergência do rádio com a internet ela se mostra muito mais fácil. Eu acho que no futuro eu acho que só existir o rádio a TV vai estar inserida dentro desse contexto. Como a coisa está caminhando aí, né? É verdade. Você falou assim, rádio virou TV. É uma frase muito forte, né? Assim, você acha, e agora você falou assim, a TV que talvez seja substituída, não sei, pelo rádio, o rádio vai ser internet e tal. Absorvida, eu vou usar o termo Absorvida, né? Mas você, quando está fazendo, você que também fez TV há muito tempo, quando você está fazendo rádio hoje com imagem, é a mesma coisa da TV? A sua linguagem, a sua preocupação, a postura é diferente, a postura é diferente, e a gente que tem experiência com TV, a gente se adapta melhor a esse momento. Por quê? Porque você olha direto para a câmera, você tem o timing da TV na sua cabeça, mesmo fazendo rádio, e isso eu estou experimentando agora. Então, para mim, é fácil, porque eu já trabalhei muito tempo com os dois veículos, né? Você está falando, a gente está falando de história nesse programa aqui, mas eu vou lembrar só uma coisa que eu acho que muita gente que acompanha e conhece a história do rádio e da TV, você sabia que a televisão, ela demorou 10 anos para ser comercializada, popularizada por conta do rádio? Você sabia? Não, eu não sabia exatamente dos 10 anos, mas as coisas... Porque o rádio como veículo, ele existia, a RCA, Vitor, foi quem conseguiu a tecnologia da televisão e ela tinha isso na década de 40, ela tinha várias rádios espalhadas pelos Estados Unidos, mas ela tinha medo que a televisão acabasse com o rádio e nunca acabou. Se falou que o cinema ia acabar com o rádio ou o rádio ia acabar com o cinema, não, eu acho que as mídias, elas com o tempo, elas se integram, elas se complementam, se complementam, que é isso que está acontecendo agora, o rádio está complementando a internet, está migrando, está trazendo suas qualidades, suas características e elas estão se encontrando. Eu falei na TV que a TV vai ser absorvida, é porque a tendência é essa, a televisão como a gente pensa hoje, a TV aberta como a gente tem hoje, essa vai acabar, essa geração mais nova, ela só assiste o que quer e assiste na palma da mão ou num outro equipamento móvel, então a TV aberta como a gente pensa hoje, ela vai acabar, a programação de TV vai ser on demand, que já está sendo e as grandes emissoras já estão se preparando para esse momento. É algo meio que cíclico, porque os formatos de TV eles vieram do rádio, transmissão de futebol, de esporte, novela, teatro, novela, auditório, os festivais, tudo veio de rádio para a TV e agora é o rádio trazendo para ele algo que era da TV, que é a imagem, né? A TV conquistou o rádio, a TV finalmente conquistou o rádio. É verdade. E assim, fora que hoje com as mídias, com as redes sociais, os ouvintes, eles próprios, o Diógenes que apresenta jornalístico, ele recebe na hora o que está acontecendo no bairro do João, da Maria, ela manda direto para ele. O vídeo, a foto. O ouvinte é o próprio repórter, ele manda para o Diógenes, está acontecendo esse problema aqui no meu bairro. que ligava para o rádio para participar de todos os programas, ela manda foto comendo uma tapioca de manhã cedo para mostrar que está escutando o rádio naquele momento. Tira foto do próprio rádio, do carro. E tira foto do trânsito, tira foto do pôr do sol, tira foto da chuva, tira foto da chuva. De tudo. É muito imediato. É muito imediato. Gente, e a grande novidade também, o podcast. Você falando de Ognis, que também já está nessa nova mídia, né? O podcast é pelo menos um formato, né? É rádio também? É rádio também. É rádio, é um problema de rádio, mas elaborado, mas é rádio. É o rádio com imagem. Hoje, né? Não, não. Mas eu acho que ela fez a diferença ao podcast puro, que é a gravação do programa de áudio, né? Mas como hoje está tudo integrado com o YouTube, Facebook, você grava aquele momento do programa e vira um videocast, né? Mas o podcast é um programa de rádio, que é a grande característica que você escuta na hora que quiser, né? Muita gente faz uma academia, muita gente faz uma caminhada, muita gente, sei lá, naquele horário que, à noite, que está mais tranquilo, aí você vai escutar aquele conteúdo. Então, ele é uma característica que a TV hoje está se adequando, que é um demand. Você escuta no momento que quer, na hora que quer e se quiser. É uma forma de atrair as novas gerações para o rádio? Com certeza. Por exemplo, aquele ouvinte, como eu, que ligava para pedir música, para falar com os comunicadores, hoje ele vai, manda um áudio no WhatsApp para a emissora, manda um vídeo com a turma dele se divertindo e a gente faz a maior festa. Ele se sente bem mais próximo da gente hoje. Vai se modernizando as mídias sociais, a era digital está aí bombando e a turma que está vindo, a nova turma, a gente tem que se adequar a essa turma aí, tem que se adequar a essa nova era digital para dançar de acordo com a música. E democratizou mais também, porque a gente falou de concessão, mas agora não. Você faz seus programas, é rádio web, você faz o seu podcast, coloca no YouTube. Agora, o podcast é um público ainda em formação, é informação, porque muita gente não está habituada, a turma mais nova, sim, ela está, porque ela quer aquela coisa segmentada, aquela coisa que interessa a ela, então, hoje, mas essa coisa está se ampliando, está se ampliando cada vez mais e tem todo tipo de programa aí que pode ser feito, em formato podcast, desde a entrevista, desde aquela narrativa, eu acompanho alguns programas que contam histórias de crimes, documentários, que resgatam, que são sérios, que a gente, geralmente, a gente acompanha na televisão, hoje você acompanha também no rádio como num formato de novela, de narrativa, então, é muito bacana, são muitas possibilidades e acho que cada vez mais isso vai conquistar o público. A gente está terminando e é exatamente por aí que eu queria terminar, já pegando o gancho aí desse futuro, né, como é que você vê o rádio, gente, se eu falar assim, como é que vê o rádio daqui a um ano, já vai estar super diferente, né, com essas mudanças todas, mas, enfim, daqui a 50 anos, dá para saber? é muito tempo, realmente é muito tempo, futuro do rádio, vamos retorir. Como é que você vê o rádio daqui a 50 anos, inclusive a gente vai estar nesse tempo. Exatamente, inclusive eu posso até nem estar vendo, mas eu acho que seria o estúdio sozinho com o computador, eu estou imaginando, eles sozinhos, tocando música, executando a hora, que já até fazem isso agora, colocando as pastas comerciais no ar, e em determinados horários, umas turmas entram fazendo seus programas ao vivo, mas depois ele continua sozinho, executando todo o processo, música, eu imagino isso. Então você está falando de inteligência artificial no lugar da gente, né? Eu estou imaginando isso, porque com a era digital, a gente pode esperar tudo. Eu acho que o rádio vai continuar evoluindo, absorvendo, eu usei esse termo, absorvendo outros veículos, a televisão, a gente está falando em veículos aqui, por exemplo, imagina a crise do impresso que a gente está vivendo, as redações acabaram, né? Eu sou órfão de redação, porque eu fui forjado dentro de uma redação de TV, de jornal, e por conta das novas mídias, essa coisa acabou um pouco. Eu acho que o rádio vai continuar evoluindo e eu não vislumbro o fim, essa coisa, essa mecanização, não. Eu acredito que as pessoas ainda vão continuar fazendo rádio, porque rádio, aí eu volto para o início da nossa conversa aqui, quando ela falou que o rádio é emoção, paixão, é interação, é companheirismo, né? É companhia. Então, eu acho que a gente nunca vai perder isso em relação ao rádio. Vamos só se adequar, né? Essa conversa intimista que, por mais que milhões de pessoas estejam escutando ao mesmo tempo, ela é uma conversa intimista também, né? Que as pessoas se identificam e se habituam. Conversa intimista foi essa que nós tivemos hoje aqui, gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, que aprendi muito, né? Com vocês aqui, e que os nossos ouvintes também tenham curtido muito esse nosso bate-papo hoje. Muito obrigada, Moniquinha. Obrigada, eu gosto de falar sobre a minha história, gosto de falar sobre os programas que eu já fiz, o que eu faço. Hoje, até estou apresentando Interação 98, de 11 até o meio-dia, na 98FM, de segunda a sexta-feira, estou vendendo meu peixe. É, vinda. Pois é, gente. E vamos para frente, né? Vamos acreditar realmente, que o rádio vai, por mais que tenham ferramentas aí na internet, o rádio vai se reinventando e agarrando essas ferramentas e sabendo usar essas ferramentas, né? Obrigada, Agradecer o convite a todos, e seu nome, Maralice, agradecer o convite aqui, é muito honroso, é muito bacana falar um pouco da experiência da gente e da comunicação como um todo, né? É muito legal a gente ser reconhecido pelo trabalho que fez, que faz e que fará. Ok, obrigada. Obrigado também. E na próxima semana estaremos de volta falando sobre as rotinas de produção no rádio. Eu sou Maralice Freitas e este episódio teve produção de Eric Allen, direção de Luciana Salviano e edição de Sarah Ellen. Até mais! A Rádio Universitária apresentou As Ondas do Rádio. A Rádio Universitária A Rádio Universitária